Essa pergunta é bem interessante, a diferença entre saúde mental e psiquiatria, e é bem fácil de responder. A psiquiatria é um dos saberes que são componentes do grande campo da saúde mental. Então a gente vai pensar a saúde mental como um campo que envolve várias ciências, vários saberes, várias tecnologias de cuidado. A gente vai ter a psicologia, a gente vai ter a terapia ocupacional, a enfermagem, o serviço social. Como saberes que dialogam com a psiquiatria, que é um saber que vem do campo da medicina. Então a gente não pode confundir, a gente não pode reduzir um ao outro. Para a gente construir práticas em saúde mental, a gente precisa de todos esses saberes, e a gente precisa de uma psiquiatria alinhada com os princípios éticos que guiam a todos nós. É isso.